Mano, até agora não tem nada de bigode aqui, não. Banco em branco. Ai, não. É esse aqui, ó. Mini sol. Ah, é isso aqui que faltava. Urra, mas é 600, mano. Cadê? Antes da internet, eu não sei. Trens e aviões. Mano, trens e aviões é aquele negócio lá do trem, com certeza. Tá, deixa eu... Eu vou queimar logo esse item aqui, só pra ganhar dinheiro. Ah, ele empurra as coisas, ó. What the fuck? Que da hora, ó. É estranho, mas é da hora. Tem esse nuvem de coisas, de spams, que eu acho que dá... Ah, porque eu só tenho 23 agora. Deixa eu queimar esse negócio aqui, que eu nem sei o que é. Vou queimar esses dois aqui, que eu sei lá. Ué, faz chover, ó. Ah, era... Pera, qual era o nome desse negócio? Criacionismo, ó. Os heredges foram arremessados nas bordas do mundo, ó. Ah, tá, ó. Ele meio que cria, como se fosse, tipo, a criação do mundo, ó. Tá, eu quero... Eu quero comprar logo esses e-mails aqui, ó. Pra fazer o... O chuva de... De spams. Olha que bonitinho, ó. Fica da hora isso aqui. Tá, quer alguma coisa da internet, ó. Porque com certeza era a chuva de spam, ó. Acho daorinha esses e-mails, hein, que vai chegando, ó. Clube do livro. São três, eita. Cadê, cadê? Tinha alguma coisa com linguiça? Tá aqui, ó. Com certeza é isso aqui e isso aqui. Esse aqui eu já tinha pensado, já. Que ele meio que clona as coisas. Ó, já, já, já dá pra eu fazer aquele combo lá dos três. Mas eu acho que eu vou fazer por último. Ó, vou comprar isso aqui e isso aqui, vai. E as linguiçazinhas? Como que eu boto? Eu boto aqui, será? Queimar, assim. É. Foi, ó. Mas... Não era que... Esse bigode estiloso, mano. Deve ter alguma coisa... Será que é esse óculos de sol estiloso? Vai. Deve ser, mano. Que é a única coisa que eu vi que tinha estiloso na palavra. Esse bigode tem um óculos, ó. Ó, ficou lindo, ó. Só vamos, só vamos, só vamos. Era isso aqui. Só vai. Tá, deixa eu ver o que mais tem. Pirataria online. Ah, pirata. Pirataria online, eu não sei o que é. É o pirata. Cadê o pirata, cadê o pirata? Cadê o pirata? O e-mail. Não, o e-mail não. Acho que é a internet. O vídeo de internet. O futuro robótico deve ser... Deve ser só os robôzinhos aqui. Que eu já até tinha tentado. Esse aqui eu já sabia. Colocar os robôzinhos aqui. E esse aqui aqui. Deixa eu ver. Aê, ó, boa. Tá, deixa eu abrir aqui a carta. Eita, na hora da explosão o negócio. Você se lembra? Robôs e troncos em chamas. Ah, tá dando um dica, ó. Robôs e troncos em chamas. Linguiças e mini-galáxias. E pilhas e insetos irritantes. O sistema solar explodindo. Nós jogamos no fogo por horas e dias. Ah, mas não importa. Ah, é verdade que ele tá lembrando dos últimos combos que a gente tinha feito antes de ela morrer. Eles foram projetados para não importar. A lareira de entretenimento Little Inferno foi projetada para não importar. Está na hora. Está na hora de queimar sua casa. What the fuck? Será que eu vou acabar morrendo? O jogo vai acabar eu morrendo. Ah, é verdade, ó. O do pirata. Como era o nome desse negócio aqui que eu tô colocando? Só pra eu não vacilar. É, nuvem da internet. Deve ser isso aqui mesmo. Aí. É, isso aqui eu já sabia. Beleza. Esse barulho, mano. Se eu conseguir 90, pelo menos, tá ótimo. Ó, mini-vielate. Eu já sei como é que vai ser. Só que eu não vou fazer agora. Trens e aviões. Mano, não tem avião nesse coisa que eu já olhei todo canto. Tem isso aqui, ó. Essa bomba aqui, ó. Será que é essa bomba e isso aqui, ó? Vou testar. Tá, deixa eu testar. Eu acho que deve ser. É, ó. Foi, foi, foi. Ainda fica passando o ar. Uh! Tá, aí deu certo. Ok. Antes da internet, deve ser coisa antiga, ó. Tem esse rádio. Ah, deve ser esse rádio. Alguma coisa que pareça esse rádio. Será que é a televisão, hein? É, provavelmente é, ó. Parece bastante, ó. Provavelmente é esse aqui, ó. Antes da internet. Vamos lá. Tá aí, ó. Foi, ó. Aê, mano. Só que é mais esse bicho aqui, ó. Por último. Vola! Ah, é verdade, né? Que ele tinha se tornado... É verdade. Ele era humano e se tornou robô, ó. Eu vi que vocês comentaram no último vídeo. Precisa fazer todos os combos pra gente poder finalizar. Eu vou fazer um teste. Tipo, se finalizar o jogo eu vou ficar muito, muito triste. Na real, deixa eu tentar fazer esses outros combos. Tá faltando... Sete combos ainda. Tem um planeta de gelo, coração de alma, mágico de Oz, clube do livro. É um sinal fotocentro, mini via lácte e o futuro é tão brilhante. Ó, eu acho que esse planeta de gelo aqui, ó. Deve ser esse planeta aqui. E... Acho que é aquele cubo de gelo. Cadê o cubo de gelo? Tá aqui, ó. Cubo de gelo. Tá, já tem esse aqui, ó. Coração e alma, eu não sei. Eu sei que tem algum bicho que sai a alma, mas eu não tô lembrando qual é. Mágico de Oz deve ser alguma coisa de metal. Deve ser aquele coração de metal. Eu tenho um coração de metal aqui, mano. Cadê? Cadê? Eu sei que tem. Cadê? 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 Tá aqui, ó. Esse coração aqui, ó. Coração metálico. Ih, deixa eu ver... Coração e alma, mano. É aquele coração. Se for esse coração aqui, tem que ser esse coração e algum bicho daqui, ó. Ah, era esse bicho aqui, ó. Aquele que sai a alma dele, ó. Tá, agora o que que tem mais, ó? Ó, Mágico de Oz, eu não sei. São três itens. Clube do livro. São três também. É um sinal. É um sinal. Deve ser alguma coisa com isso aqui, ó. Tem uma placa. Ah, então deve ser a placa. E isso aqui, ó. Pronto, eu acho que eu já tenho um combo bastante aqui pra fazer, ó. Tá, já tem três combos pra fazer, ó. Bora, bora, bora testar logo aqui o planeta, ó. Tem um planeta. Era planeta de gelo, né? Eu acho que era isso aqui. Grudar esses dois cubinhos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aê, ó, foi! Foi, ó. Boa, 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 boa. Agora só tá faltando, acho que 92, né? São 99, então tá faltando... Que é o que eu tinha dito que era... Como era? Era coração e alma, né? Que é esse coração. Essa aqui é a única coisa de coração que tem. E alma. Era esse bichinho aqui. É porque sai uma almazinha dele quando você morre. Tá vendo? É, ó. Tá aí, ó. Deixa eu ver esse clube do livro. Alguma coisa de livro aqui, ó. Ó, tem essas letras aqui, ó. Ah, mano, clube do livro. Será que... Ah, tem esse aqui, ó. O Criacionismo, né? Será que é isso? E mais algum outro livro? Ó, tem esse livro aqui também, ó. Deixa eu ver se tem mais livro. É pra ter algum livro aqui. Ah, tem esse último aqui, ó. O Segredo Terrível. Primeiro livro de uma trilogia terrível acabou de sair do forno. Ah, será que essa é a trilogia, ó? É esse e esse. Livro da Escuridão trouxe esse graça pra todos que possuíram. A gente tá bem... A gente tá em promoção. E esse outro aqui, ó. Ah, é. Deve ser esses três aqui. Tá, bora testar logo esses dois aqui, que é um sinal. Aí, ó. Finalmente queimou. Tá, eu já tenho mais dois combos aqui, mano. Vai ficar faltando só cinco, eu acho. Deixa eu ver qual é o que tá faltando, ó. O cubo do livro eu já sei. Eu acho que é aquilo ali. É um sinal também. Fotossíntese. Fotossíntese, mano. Mano, deve ser o Sol. Que eu não comprei ainda. E alguma coisa de flor. Tem aquela flor lá, né, ó. Tem isso aqui, ó, de flor. Deve ser isso aqui. Deve ser os dois, mano. Pessoal faltando mais algum, ó. Via Láctea. Eu ainda vou testar, mas eu acho que eu já sei que vai ser o Sol. E vai ser aqueles planetazinhos lá. Clube do livro eu já sei. Mágico de Oz eu não sei ainda. Eu acho que o coração metálico já é uma coisa, assim. Tá, ó. Já tem esses dois aqui, ó. Eita. Esse aqui é um sinal. Com certeza é esse, mano. Deixa eu... É, ó. Tá aí, ó. Foi, ó. Dei mais três coisas, ó. Vai passar o trem aí agora, ó. Tá, ó. Já tem os três livros aqui, ó. Mano, com certeza é esse aqui, ó. Clube do livro deve ser esse aqui, ó. São a trilogiazinha. Que isso aqui é o conjunto de uma trilogia. E se bem que tem um símbolozinho em cada um, ó. Tá vendo, ó. Tem o mesmo símbolozinho, ó. Deve ser isso mesmo. Tá, acho que eu queimar, ó. Eita! Meu Deus do céu, mano. Mano, olha o tanto de dinheiro que eu tô. Tô com 999. Até foi que eu consegui todo o dinheiro do jogo, praticamente. Eu acho que dá pra comprar bastante coisa, ó. Vamos lá, ó. Mano, agora só falta quatro. Só falta quatro, ó. Fotossíntese. Fotossíntese eu já sei que é o Sol e o Coisa lá. Deixa eu ver o Mágico de Oz, porque eu já fechei essa fileira aqui, ó. Mágico de Oz deve ser... Deve ser esse bicho aqui, ó. O boneco trans... Deve ter mais alguma outra coisa, mano. Será que é o gato? Porque, se não me engano, tem um gato no Mágico de Oz. Eu lembro que tinha um espantalho. Ah, tem um espantalho aqui. Cadê, 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 cadê? Não é bem um gato. Acho que era um leão que tinha no Coisa. Mas aqui tem um gato, né? Cadê aquele espantalho? Tá aqui, ó. Espantalho, ó. Espantalho é aquele robô. E o gato. Cadê o gato? Eu acho que tinha um gato, mano, no Coisa. Eu não lembro. Falta só comprar só o Sol pra fazer o do Coisa. Eita, mas é 600. Deixa eu conseguir mais dinheiro, aí eu tento naquele, ó. Fotossíntese é preciso do Sol. Mini Via Láctea. Um futuro é tão brilhante, eu não sei mesmo. Tá, bora testar logo esses outros aqui, ó. Que deve ser esse robô aqui, esse espantalho e esse gato aqui, ó. Porque, sei lá, mano. Eu lembro que o gato tinha um espantalho, com certeza tinha. Eu tinha pensado num coração, mas o coração já tinha um coração. E esse aqui, ó. E não fazia sentido. Tá, bora tentar lá. Deixa eu ver. É, ó, foi, ó. Deu certo. Um bichinho ali indo embora, meu Deus do céu. Tá, eu já tô com quase o dinheiro todo do jogo de novo. Eu não sabia, mano. Eu jurava que eu não consegui juntar todo esse dinheiro. Tá, agora, ó. Tem 96, ó. Mano, só tá faltando 3, ó. 3, ó. Fotossíntese Mini Via Láctea. O futuro é tão brilhante, mano. Deve ser, ó. É um item daqui. Tem alguma coisa de futuro? Ó, tem esse aqui, ó. Futuro da comunicação. Deixa eu comprar esse Sol logo, vai. Aí vai ficar faltando só as... Eu comprei a Lua já. Não, não comprei não. Não, falta comprar a Lua. Cadê a Lua? Cadê a Lua? Tá aqui a Lua. Ó, consegui dinheirinho aqui de boa. Será que dá pra usar 4? Tá aí, ó. Foi, ó. Bora. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui. E o Sol... Eita! O Sol só queima, mano, o negócio. Olha. Olha isso. What the fuck? Mano, ele só queima o negócio. Só é muito da hora, ó. Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando em colocar só aqui os dois, ó. Deixa eu colocar os dois aqui. Ela foi! Fez os dois ainda, ó. Nem prazer comprar, ó. Boa, boa, boa. Meu Deus do céu, mano. Tanto de dinheiro. Nossa, ele dá muito, muito dinheiro. Tá, eu já fiz... Mano, só falta um combo. Só falta um combo. Eu realmente não sei, mano. Não sei mesmo. Tá, eu vou comprar. Eu vou comprar isso aqui, vai. Será que acontece alguma coisa se eu comprar? Mano, eu vou pesquisar o que é o último combo, porque eu tô... Eu não tô... Eu não quero. Eu não quero esperar. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, disse que o último combo é isso aqui, ó. O óculos de sol e o sol. Tá, já tem aqui, ó. Ah, nossa, mano. Eu esqueci que o sol é mil anos pra liberar. Mas deixa eu queimar logo essas notas musicais aqui. É só isso. Não faz nada, mano. A nota musical. Ó, chegou uma carta. Não sei se eu vejo essa carta logo ou eu faço o combo. Acho que eu vou fazer... Não sei, mano. Chegou uma... Não, mano. Eu vou esperar, vai. Deixar tudo bem limpinho aqui, ó. Coloquei o óculos. Eu coloquei o sol. Aí, ó. Já fui, ó. Dinheiro, 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 dinheiro. Peguei o dinheiro. Ó, chegou duas cartas, mano. Ah, eu acho que eu vou fazer o combo lá da lua de novo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai fazer outro combo. Ah, não fez, ó. Não faz. Está na hora. Você se lembra? Algumas coisas são mais especiais que outras. São quatro objetos. Um, dois, três, quatro. Algo de especial neles. Você se lembra? Cameos ao mesmo tempo. Está na hora. Ah, eu acho que eu tenho que fazer outro combo. Uau, parabéns. Você encontrou todos os combos. Ou seja, você alcançou o status de arco-íris Elite Platina no programa de lealdade de combos da Tomorrow Corporation. Seu tempo de esforço foram bem gastos. Como recompensa pelo seu esforço leal de Tomorrow Corporation, a Tomorrow Corporation gostaria de homenagear sua lealdade excepcional com um presente. Com amor senhorita Nance. Aproveite. Ah, eles me deram um presente, ó. Eu ganhei um mousepad moderno. What the fuck? Nossa, que da hora. E eu recebi outra carta, ó. Mano, ó. Um, dois, três, quatro. Você já mandou todos eles. Você me viu cada um dia... Ah, eu nunca precisei mirar. Quem me deu ao mesmo tempo. Mano, eu lembro do óculos de sol. Eu mandei o óculos de sol. Tinha aquele bicho lá que ele queria... Tinha uma barata, um inseto lá e ele queria matar. Ele mandou esse exterminador aqui também. Deixa eu ver o que mais que ele mandou. Mano, eu estou tentando lembrar muito mesmo. São quatro objetos, só falta dois. Eu lembro que isso aqui também, ó. O bote com vagalumes, ele também mandou. Agora a última coisa, mano. Eu não sei, doido. Eu vou... Sério, eu não sei. Eu estou esperando muito tempo. Eu vou pesquisar, mano. Eu vou pesquisar. Ah, mano, está falando que só falta o ímã. Tá, bora lá, né? Tá, eu tenho que queimar todos esses objetos aqui, ó. Tá, bora lá. Deixa eu ver. Ah! Foi! Foi, olha. Com o bueiro. Está aí, mano. Olha isso. Oh, what the fuck? Olha, até isso aqui está queimando, ó. Olha o dinheiro. Está ficando doido. Meu... Mano, what the fuck? Eu acho que eu zerei o jogo. Ué. Ah! Olha o tanto de coisa que eu fiz, ó. Tanto de moeda. Olha, meu Deus do céu, mano. Até as moedas quebraram, ó. Eita, o bicho está abrindo o... Meu Deus. What the fuck? Ó. O que aconteceu? Olha. Será que vai parar de nevar? A casa vai pegar fogo? Eu vou morrer, sei lá. Não sei mesmo, mano. Ó. Está aí, ó. Literalmente pegou fogo. Ficou só a lareira. Meu... Meu Deus, mano. Só que, tipo, eu só morri, ó. Tipo, olha. O meninozinho, ele está vivo, ó. É eu, ó. Fala. Ah, eu posso controlar ele, ó. Se eu for pra cá, o que tem pra cá? Ah, não tem nada. Ah, ele saiu da casa dele, né? Pode crer. Não dá, não. Tem que vir pra cá, ó. Está tudo nevando. Meu Deus. O jogo mudou totalmente, ó. Olha um cara, ó. What the fuck é esse cara? Ei, você. Entrega especial. Quem é você? Acabei de... Acabei de descobrir que existo. Deixa eu te contar quem é ele. Não se preocupe. Sou apenas o carteiro da vizinhança. Estou fazendo as minhas entregas. Ficaram todos os bens. Enfim. Fora o seu endereço mesmo? Acho que botei fogo na minha casa. Não faço a menor ideia. Acho que botei fogo na minha casa. Sim, parece que seu endereço... E seu endereço, aparentemente... Ah, foi removido da lista. Está de mudança? Não se esqueça de preencher o formulário de mudança de endereço na agência dos correios mais próxima. Espera um pouco enquanto procuro sua carta. Tem que estar aqui em algum lugar. Como sabe quem eu sou? Seu cheiro é familiar? Acho que qual que é esse seu cheiro é familiar. Hum, bem, eu já entreguei. Vejamos. 416 pacotes e cartas diretamente na sua casa. Deixei cada encomenda e cada carta bem ali. Bem ali do seu lado. Bem ali do lado do fogo. Você nunca precisou olhar pra trás. Serviço excelente e discreto. Entrega pontual. Aqui, eu posso falar duas coisas. Obrigado pelo excelente serviço. Mal posso esperar para ler. Obrigado, mas provavelmente só vou clicar bem mais rápido e depois jogar no fogo. Vou colocar isso. Tenho certeza que ele me manterá aquecido. Atenciosamente, com carinho. Tudo de bom. Até em breve. Adeus. Queremos todos bem. Está aí a carta. Olha. Uau, é tão claro. Você ainda está aí? Lembra daquele tempo? Você e eu e a parede entre nós? Ah, será que é a menina lá? Nós jogávamos coisas no fogo por horas e dias. Estava tão quente como um palhaço no cadarço num abraço. Pensávamos que nunca faltariam brinquedos. Pensávamos que nunca faltaria tempo. Para onde todos foram? Para cima, para o alto da chaminé, com todas as outras coisas. Mano, what the fuck? Ah, algo que eu queria te contar. Você sabia? Eu não me queimei. A casa pegou fogo. E então eu fui embora. Assim como você... Ah, está aqui a meninozinha. É ela que me ajudava, ela está com o cabelo maior. Tem o mundo inteiro lá fora. Você pode ir tão longe quanto quiser. Mas nunca vai voltar. Quê? Eu estou na praia, pegando um belo bronzeado. Obrigado pelos óculos. Eu não consigo acreditar que estou tão fabulosa. Smack. Sua amiga SP. Tá, ó. Tomorrow Bucks Bank. Tá. Olha, tem umas crianças aqui, ó. Será que eu vou embora, ó? Não vou falar com essas pessoas, não? Elas não falam nada, não. Vou pra lá, mesmo. Tomorrow Corporation. Ah, aqui é o Tomorrow Corporation. Tem alguém aí? Deixa eu perguntar. Sim, seja bem-vindo. O portão está protegido. Acho que você não deveria estar aí fora. Ei, você por acaso já foi motorista de ônibus? Ei, o que é aquele prédio sombrio ali atrás? Deixa eu perguntar. Ah, deixa eu perguntar esse aqui, ele, ó. Ah, você conhece o meu trabalho? É verdade, parece que eu tenho uma ótima reputação no ramo da operação de alavancas. Talvez você tenha que ter ouvido falar. Vou dar uma palestra na próxima. Na próxima convenção de inovações na tecnologia de operações de alavancas. Você deverá aparecer. Posso apresentar alguns excelentes contatos de negócios. Traga seu currículo e cartão de visita. As máquinas não vão operar-se por conta própria, sabe? Tá, o que a Tomorrow Corporation faz? Eu vou perguntar. Você talvez conheça alguns brinquedos da Tomorrow Corporation, como Banquete de Diamantes do Fist, ou Minha Infância, O Jogo, ou Lareira de Entretenimento do Inferno. Acho que você é fã de um desses três. Você pode abrir esse portão sinistro pra eu entrar? Você pode abrir esse portão sinistro? Minha única função, a única coisa pra qual eu me contrata, a coisa que eu consigo fazer melhor do que qualquer pessoa, é abrir esse portão. Então se você vai pedir, peça novamente com emoção. Você pode abrir esse portão sinistro pra eu entrar, por favor? Pense na emoção. Esse é o momento no qual você passa pelo portão. O que é naquele prédio? Você pode encontrar uma sala que brilha como o sol. Ou um elevador que só sobe. Ou um monstro com um coração de ouro. Ou um incrível estágio de verão. Seja lá o que você vai encontrar no outro lado do portão, você nunca mais saberá. Aí ele grita, Porteiro, abre o portão. Tá aí, ó. Ah, dedos ágeis aqui, vamos nós. Segure-se. Vejamos o que acontece dessa vez. Ah, tá aí, ele vai abrir mesmo. Vala, meu Deus do céu, mano. Mano, pra que esse drama todo... Meu Deus. What the fuck? Tá aí, abriu, ó. Pra que esse drama todo pra abrir um portão, tá ligado? O que aconteceu? Mano, eu tô... Não sei. Eu pensava que só ia acabar e tal, e tipo, mandar alguns contos... Parabéns, sei lá. Ah, apareceu uma mulher aí, ó. Vou falar com ela, não? Olá, bem-vindo a Tomorrow Corporation. Qual o ramal desejado? Primeiro, mais informações fascinantes sobre o Tomorrow Corporation, dos reclamações e processos com a relação à lareira de entretenimento do inferno, falar com o de nossos atendentes. Gostaria de mais informações fascinantes, tem uma reclamação, minha casa pegou fogo. Tá, vou mandar... Primeiro, essa aqui. Boa tarde. Tomorrow Corporation, o futuro é amanhã. Também está no nosso site. Por favor, visite. Tá, tem uma reclamação, minha casa pegou fogo. Sim, obrigado. O senhor deve estar providenciando código anfanumérico de garantia domiciliar do seu produto. Seu código pessoal de validade... Ah, isso aqui é muito... Isso aqui é besteira. Vocês devem estar enviando um fax com essas informações e o número está no nosso site. Não tenho fax, assim, que ninguém tem, fora esse minha casa pegou fogo. Eu vou estar esperando o seu fax, obrigado. Tá, gostaria de falar com o atendente. Sim, aguarde um instante. Essa conversa pode estar sendo gravada para a fim de avaliação. Ai, meu Deus do céu, mano. Parece que você está escrevendo mais do que... Escrevendo mais palavras do que está falando. Sim, eu estou escrevendo um romance na outra janela. A cada pequena pausa, você é incrivelmente versátil. Sobre o que é o seu livro? Sim, meu romance é bombarde. Um mistério, um romance, um amor proibido, um assassinato, um coração em chamas. É praticamente uma autobiografia. Qual é o título do livro? Sim, o livro se chama Chaminé sobre Burnington. É uma continuação emocionante do meu último livro, O Segredo Terrível. Ah, ela é a autora daquele segredo terrível. Sim, é terrível. Como posso ajudá-lo? Posso usar o elevador? Olá, obrigado pelo pedido, mas o uso do elevador é voltado apenas para funcionários autorizados da Ultimor Corporation. Posso ir ao banheiro? Sim, para isso, o toalete é só utilizar o elevador. Tudo bem, obrigado. Sim, obrigado por entrar em contato com a Ultimor Corporation. Lembre-se, o futuro amanhã. Ó, aí deu agora. Será que dá para entrar em cada porta aqui? Não dá. Olha o guaxininho lá, ó. Olha, olha, a senhorita Nancy, ó. Ah, bem-vindo. Ela parece tão frio lá fora. Você é... Ah, sim. Eu sou a senhorita Nancy. Bem-vindo. Tá, você se divertiu? Você que inventou a lareira do inferno, está nevando há quanto tempo? Ah, sim. Eu criei essa empresa. Espero que ali no inferno tenha lhe deixado bem quentinho. Minha casa pegou fogo. Ultimor Corporation pede desculpa por qualquer transtornos que possam ter causado. Você parece que está precisando de um abraço. Ah, você se lembra? Eu te mandei um cupom que valia um abraço grátis. Muito tempo atrás. Você trouxe? Deixa eu perguntar. Está nevando há quanto tempo? Ah, está nevando desde que eu posso me lembrar. E está cada vez mais frio. Cada dia é mais frio do que o anterior. Isso não pode durar para sempre. Ó, mas é lindo, não é? É... O que não pode durar para sempre? Você consegue ela ver lá embaixo? Olha o mais longe que puder. Tudo que você está vendo, toda a cidade, está desacelerando. Aí, então, um dia, ela vai parar. Congelada. Com uma foto de família. Tá, sim, eu tenho um cupom de abraço. Minha nossa. Aí está ele. Faz antes que eu não imprimir mais um desse. Prepare-se para chegar juntinho da senhorita nesse. Hum, hum. Vala, meu Deus. Vala, meu Deus do céu. Vala, dá um abraço no menino. Vala? Meu Deus, mano. Que barulho estranho. Tá, ela dá um abraço. Tá, ó. Mas não é péssimo que eu deveria fazer algo a respeito? Hum, não é culpa de ninguém. Não podemos controlar o clima. Se tudo está congelando, por que não vão todos embora? Você incendiou sua casa e depois foi embora. Por onde vai agora? Pode ir o quão longe você quiser. Mas não pode voltar atrás. Nem pode vir comigo. O quê? Você vai embora? Ah, sim, acabei de terminar de fazer as malas. Você chegou bem na hora. Eu estive aqui por tempo demais. O que vai fazer agora? O que fazer quando você já tem tudo o que sempre sonhou ter? Não sei o que fazer quando já tem tudo... O que fazer quando já tem tudo o que sempre sonhou ter? Ah, o que ela vai falar? Tenha sonhos maiores. Ok, obrigado por visitar. Que da hora, mano. Ah, foi um prazer. A gente tá na hora. A gente tá na hora. Hum, hum, hum. Ela vai embora, ó. What the fuck? Será que vai queimar tudo? Meu Deus do céu, mano. Ah, ela tem um foguete, ó. Ela tá indo embora. Tá, acho que esse é o final do jogo. Mas eu gostei da liçãozinha que ele deu, assim, no final. Quando você consegue alcançar todos os seus sonhos, você tem que ter sonhos maiores e tal. Foi bem da horinha. Ah, agora dá pra ele andar, ó. Acho que eu vou andar pra cá. Tá, eu vou embora. Será que é isso? Oh, ele realmente, ó, tá indo embora, ó. Será que dá pra controlar, assim? Ah, não, ele tá andando sozinho agora. Olha o cara lá, ó. O meteorologista. Previsão meteorológica especial. Um horizonte limpo. A perder de vista. Você está pronto pra ir? Não posso ir ainda. Deixa eu colocar. Não posso ir ainda. Tá previsando meteorológica especial. A perder de vista. Você está pronto pra ir? Ah, sim. Sim, estou pronto. Uhul. Aqui vamos nós. Apenas feche os olhos. Dê um passo pra frente e acredite. Sério? Só tenho que andar pra dentro desse abismo assustador e acreditar? Ok. Eu não posso ir ainda. Vai, vou colocar isso aqui, vai. Uhul, ei, garoto. Haha, eu estou brincando. Só tem pedras pontuzas e tubarões aí lá embaixo. E nossa, é uma queda e tanta. Posso levá-lo para o alto, para o alto e para fora dessa cidade. Mas depois você... Não. Mas depois você está por conta própria. Você pode ir o quão longe quiser. Mas terá que pagar pelo caminho. E nunca poderá voltar atrás. Tem certeza que está pronto? Sim, eu tenho certeza. Previsão meteorológica especial. O sol é tão grande que quase dá pra encostar. Esse é o começo de algo brilhante. Diretamente do balão meteorológico, sobre a chaminé, sobre a cidade. Boa noite. Olha, mano. E aí? Tá aí, ó. Ele tá voando. Nossa, mano, que da hora. Oh! Aê, ó. Caramba. Nossa, mano. Esse final foi muito da hora. Nossa, foi muito, muito bom mesmo. Então, esse foi o vídeo. Esse foi Little Inferno, mano. A série completa. Eu finalizei o jogo. Eu não pensei que ia demorar esse tanto mesmo pra ser que o jogo fosse menor. Mas o jogo é muito da hora. Eu gostei muito da mensagem que ele colocou no final. E é isso, mano. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E tchau. E tchau. 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 Tchau.